Ele é o toque no assalto, o rei da balada, o predileto dela Anda no seco, a tupala, as estica na estrada e só pega as atletas Basta só ter uma chance, é busca do alcance, no pé as ordinárias E se é o tapa-tip, com bocas ouvintes, elas caem na cilada Acende aquela sem pressa, se não estressa, de gostar o que preferem Não gosta disso, já está um dono da razão e a idade é 17 Resiste na condição, só quer diversão, do tipo que não se comove Eu sou meu whisky no gelo, casa na praia, vai levando a vida na sorte Só usar money, homem e tirate, e pras mulheres é um mero sedutor atraente Sorte é iê, o novo boot da Nike, as que não sentia antes, certeza agora se ente Vai, diz pra mim, só os tentar é pouco, tá de recém é comigo, não se perde no meu jogo Se amarrar no visual, nada casual, com a sigila final Se o assunto é luxo, tu encontrou o cara ideal Bandida, vai, diz pra mim, só os tentar é pouco Tá de recém é comigo, não se perde no meu jogo Se amarrar no visual, nada casual, com a sigila final Se o assunto é luxo, tu encontrou o cara ideal Se o assunto é luxo, tu encontrou o cara ideal Ele é o toque no assalto, o rei da balada, o predileto dela Anda no seganto, para, as estica na estrada e só pega as atletas Basta só ter uma chance, é busca do alcance, no pé as ordinárias Se é o top ativo, com bocas ou vinte, elas caem na silada A seja aquela, sem pressa, se não estressa, de gostar o que prefere Não gosta de sugestão, não muda a razão e a idade é dezessete Exige na condição, só quer diversão, do tipo que não se comove Consume o whisky no gelo, casa na praia, vai levando a vida na sorte Só usar money, oze e tirate E pras mulheres é o mero sedutor, atraente Sorte é IEI, o novo boot da Nike As que não sentia antes, certeza agora se é Vai diz pra mim, que só por tentar é pouco Tá de resenha comigo, tu se perde no meu jogo Se amarrar no visual, nada casual Qual o sigilo afinal? Se o assunto é luxo, tu encontrou o cara ideal Bandida, vai diz pra mim, que só por tentar é pouco Tá de resenha comigo, tu se perde no meu jogo Se amarrar no visual, nada casual O assunto é luxo, tu encontrou o cara ideal O assunto é luxo, tu encontrou o cara ideal